Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá comigo pra bater um papo, é do mercado adulto, né? Empreendedora do mercado adulto, Doce Suicide. Obrigadão pela tua vinda paciência aí, né? Aguardou um pouquinho terminar aqui a... Tava me divertindo. Tava engraçada na maga, muito boa, né? Me conta um pouquinho a tua trajetória. Porque, primeiro eu quero fazer um adendo aqui. Quem indicou você? Eu tenho uma amiga que te segue. É? Eu tava curiosa sobre isso. É, da onde veio, né? Eu tenho uma amiga que te segue, aí a gente saiu pra comer um negócio, e ela falou assim, mas tem que chamar ela pra podcast. Ela é muito legal. Falei, pô, me manda. Ela me mandou, aí a galera... Falei, me manda que eu vou mandar pra galera convidar. Eu ia te perguntar justamente isso. Onde você me encontrou? Eu encontrei, assim, de uma indicação de uma... A seguidora sua que curte. Como é o nome dela? Michelle. Michelle. Não sei como ela tá. É o que o Instagram dela é mil menos. É sempre o apelido, né? É, Mifit, não sei o quê. Ela faz uns ensaios sensuais. Ah, bem do meu rolê, então. É, ela faz uns ensaios sensuais. Eu adoro teu trabalho. E ela falou, eu tenho que conversar com ela. Eu tenho que conversar, vai ser bem legal. Ai, que massa. Aí eu vi lá no teu Instagram, não sou um seguidor teu ali, né? Mas eu fui, achei legal. Essa inspiração aqui, a Arlequina, assim, é muito legal. Por isso que também me chamou a atenção. Tem essa inspiração? Ah, eu gosto bastante, mas esse universo cosplay não faz muito, assim. Ah, tá. É uma coisa que eu gosto, eu até fotografo, porque eu sou fotógrafa também, eu fotografo, mas não é uma coisa assim, não veio daí a minha inspiração. Mas as pessoas normalmente fazem essa inspiração. Essa comparação. E eu gosto, né? Porque eu acho maravilhosa. Não, não, eu bati o olho, foi essa associação. Não como cosplay, mas eu senti que ali era uma inspiração. Que legal! Eu curti ali, eu ainda falei pros meninos aqui, eu falei, meu, tá saindo o Esquadrão Suicida 2, vai ter toda a conexão, aí eu pensei nisso, inclusive. Que legal! Mas aí, a gente conversando um pouquinho antes aqui, já vi que é muito mais interessante essa conversa. É engraçado você falar isso, porque ontem eu tinha, eu criei lá o TikTok, daí eu fiquei mexendo muito velho pra isso, abandonei, porque não é comigo ficar fazendo coisa apontando e tudo mais. Eu falei, agora, eu falei, então, eu tô na internet, deixa eu abrir a cabeça, deixa eu ir lá muito mais alcance do que em Instagram, aí eu fiz um vídeo que eu postei lá, deu uma viralizadinha. Aí, o primeiro comentário foi, ah, é só fã da Arlequina aqui, né? Deu, obrigado. É muito top, você tem uma pá, eu vi, no Instagram dá pra ver, é muita, né? Quando você tem muita, é difícil você começar a prestar atenção em uma. Sim. Eu vi, tem o logo tipo do Red Hot, é muito louco. E como é que você, essas tatuagens vieram tudo de uma vez ou foi rolando? Me conta isso aí. Tá, vai te dar. Essa transformação, essa, virando Arlequina. Da tatuagem. Eu sempre gostei, eu lembro, assim, que eu tinha uns 13 anos, eu ia pra praia, eu voltava cheia de, aquela tatuagem de rena. Sim. E daí, quando eu tinha 17 anos, eu arrumei um trabalho e eu fiz uma tatuagem, assim, com 17 anos, escondido da minha mãe. Eu fiz assim também. Aí, cheguei em casa, daí foi nas costas, né, e eu precisava de ajuda pra fazer, né, limpar e tudo mais. Passar a pomadinha. Aí, contei escondido pra minha irmã mais nova, ela foi, na velocidade da luz, contou pra minha mãe, no mesmo dia. Que tipo, tá cagado. E depois disso, eu comecei a fazer tatuagem, daí minha mãe sabia, eu era de menor quando eu fiz, né, limpar. Aí, comecei a fazer, e eu sou, embora eu seja bem medrosa, eu fui tomar vacina agora semana passada, quase desmaiando. Tô brincando. Tô com medo. Só que pra tatuagem, eu sempre fui corajosa. Então, eu ia fazer já três, quatro de uma vez só, assim. Ainda era só um gosto, não tinha nada a ver com um perfil. Não, não. Na verdade, eu nunca pensei nisso. Até, assim, quando eu comecei a trabalhar na internet como modelo alternativo, eu não visualizava desse jeito. Ah, eu vou criar isso aqui. Pra mais, por eu gostar mesmo, assim, puramente estilo de vida. Quando você começou a ser modelo alternativa... Eu já era tatuada. Toda tatuada. Não tanto como eu sou hoje. Ah, tá. Eu não tinha tatuagem no pescoço, eu não tinha, no braço eu não tinha tanto, assim. Entendi. E daí, depois, conforme eu fui, fui passando o tempo e fazendo, assim. Agora, a gente faz um tempão que eu não tatuo. Mas, criou um estilo, né? Sim, sim. E aí, você... Há quanto tempo que você começou a ser modelo alternativo? Como foi essa trajeta até o mercado adulto? É, foi engraçado, assim, isso, porque eu trabalho com fotografia desde sempre. Tá. Acho que com 14 anos, 15, eu ganhei uma câmera da minha mãe. Comecei a fotografar, assim, amiga, casa. Aí, quando eu tinha 17 anos, eu tava, assim, com aquele fogo no cu pra arrumar um trabalho. Queria trabalhar, queria ter o meu dinheiro. E daí, minha mãe falou pra mim, assim, não, eu vou lá e vou colocar você num curso, então, que, assim, você se sossega, né? Você escua um pouco, sai de casa. Aí, comecei a trabalhar no primeiro dia... Não, no primeiro dia do curso, que minha mãe me colocou ao meu emprego. Nossa, que sorte! E daí, foi num estúdio fotográfico, comecei a trabalhar, inclusive, esse estúdio, eu não sei se conhece o Fotoloide, ele é um dos estúdios mais antigos de Curitiba de fotografia, assim. Então, como eu sou paulista, eu moro aqui há quatro anos, eu não conheço tudo. É, esse estúdio é um estúdio bem antigo, assim, sei lá, deve existir uns 40, 50 anos, bem antigo. E lá foi o meu primeiro emprego, assim, registrado mesmo. Eu comecei a trabalhar com fotografia, eu era atendente, só tirava fotos 3x4, essas coisas assim. Só que lá eu aprendi a fotografar, a revelar foto no quartinho escuro. Ah, que maneiro! É, todo esse processo. E daí, fiquei trabalhando com isso, bastante tempo. Depois disso, eu passei a trabalhar num estúdio maior, daí, mais moderno e tudo mais. E minha vida inteira foi assim, só fotografia. Aí, quando foi em 2014, mais ou menos, eu recebi uma proposta... É, foi em 2014, eu recebi uma proposta pra ser modelo alternativa do site Suicide Girls. Suicide Girls, não sei se você conhece... Eu já não falo, o site não... O Suicide Girls, ele é o maior site de modelos alternativos do mundo. Ele é global. Então, assim, tem modelo aqui... Eu já vi alguma coisa, acho que eu vi por causa da Michelle. Eu acho que é alguma coisa que ela marcou, eu fui ver, por isso que não me é estranho. É, é um site bem grande, assim, e eu era fã. Pode seguir na internet, porque assim, como eu sempre curti, sempre fui alternativa, né? De ter tatuagem, gostar de cabelo favorito. Você nem imaginava, te chamaram, você não estava buscando isso? Não! Foi sem querer. Não, assim, totalmente, tipo, meu estilo de vida mesmo. Eu seguia lá as gurias... Na verdade, assim, eu nem achava que era possível. Olhava aquelas gurias, nossa, que lindas, olha essas... Ai, gente, que perfeitas, meu Deus, eu ficava lá, babando. Aí, recebi a proposta, e daí, assim, o site, ele é mundial. Então, assim, tem no mundo inteiro, só que a sede deles fica em Los Angeles. E daí eu pensei, nossa, eu vou ter que ir pra lá, pra fazer um ensaio e tudo mais. E daí eu descobri que não. E eu conseguia fazer daqui mesmo, como fotógrafo do Brasil mesmo. E aí eu comecei. Só que quando eu comecei, eu não me via, assim, como, nossa, modelo do site internacional. Pra mim, era puramente estilo de vida. Eu não fazia questão, assim, que alguém soubesse disso, não era um segredo. Mas eu não via como, assim, a proporção que isso poderia tomar, como que poderia ser lá na frente. Aí comecei a... o site, ele demora um pouco. Então, assim, quando você faz um ensaio, ele não é imediatamente, ele tem uma fila de espera. E essa fila de espera, ela é, assim, mais ou menos uns quatro meses. E daí, né, aquele... rolando e tudo mais. Até que um dia saiu esse ensaio, o meu ensaio lá no site. E eu vivendo minha vida de fotógrafa normal. Normal, tranquilo. Aí um dia a gente tava comendo num restaurante e jantando, num restaurante japonês. Ela comprou na planta, hein? Comprou na planta, hein? Se deu bem. Aí a gente jantando, assim, e eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha toda uma olhadinha no meu celular, o meu Instagram lá, as moscas, né? Eu nem me conhecia, nada. E a gente comendo, dez minutos depois, eu olhei meu celular e tinha, tipo, umas mil pessoas começando a me seguir do nada. E o meu Instagram era mortão, assim. Aí, eu falei, mas o que tá acontecendo? Por que tem tanta gente me seguindo assim? Gente, 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 não para de viver. Aí que eu falei, nossa, o ensaio. E aí tinham me postado. E a partir desse dia, nunca mais parou. Foi isso. Comecei a ter muitos seguidores. A gente não foi fotografando profissionalmente. Então... Não, não, não como fotógrafa, fazendo os ensaios. Então, eu fiz esse ensaio. Foi profissional, tudo profissional. Só que eu não estava me vendo como modelo e nem nada. Eu continuei lá fotografando e tal. Aí, quando eu entrei nesse rolê, eu percebi que as meninas... Eu tinha curiosidade pra saber, sabe? Eles moram, que fazem, que comem. Tinha curiosidade pra saber qual que era o rolê. Eu vi aquelas gurias, aquela vida glamurosa. O que era o que elas fazem? Será que elas têm outro emprego? Será que é igual eu, que fica lá se fodendo no estúdio inteiro, fotografando criança? Aí... Eu descobri que essas meninas vendiam conteúdo na internet. Os pecs aí, né? É, os pecs. Na época, os pecs. Aí, eu falei, ah, como que é isso aí? Fui tentar descobrir como que era. Ah, por onde que vendia, como que era, como que montava. E pra minha surpresa, ninguém me ajudou. Ninguém. Porque, assim, nesse mercado... Nossa, sério. Agora, é, agora tá um pouco mais, assim, aberto. Só que antes, eu acho que muita gente via, assim, nossa, se eu contar pra ela, eu vou parar de vender minhas fotos, porque vão querer comprar dela. Assim, nada a ver. É, nada a ver. É, nada a ver. Enfim, aí ninguém quis passar a letra, né? Contar ali pra mim qual que era o segredo do governo. Aí, eu fui descobrindo sozinha. Comecei a vender por e-mail e tal. E daí, a primeira vez, assim, que eu anunciei, eu fiz uma divulgação antes, criei um pack, nome, enfim, todo o rolê... Eu ganhei numa manhã mil reais. E, assim, nesse estúdio, eu ganhava, tipo, mil e quinhentos... Por mês. Por mês. Trabalhando igual um camelo, assim, o mês inteiro. Aí, eu falei, o quê? Como que é? Você tá louca, eu vou continuar aqui no ferro. Sai fora. Mete o pé em tudo, óbvio, né? Óbvio, né? Só que daí, na prática, não foi tão fácil assim, né? Aí, eu tive que aprender muita coisa. Sim, pegar a mãe. Assim, aprende. Vai aprendendo. Só que daí, pra mim, isso foi uma virada de chave, assim. Porque eu tava acostumada, eu sempre tive aquele pensamento que ou você nasce numa família rica, ou você assalta um banco, ou você trabalha igual um camelo pra não ficar rica ainda, pra não... Sei lá, era esse pensamento que eu tinha. E daí, quando eu conheci essa realidade, eu vi, assim, que eu poderia fazer alguma coisa maior com isso. E daí, sim, a partir desse momento, eu comecei a me ver como modelo alternativa. Comecei a tentar profissionalizar mais o meu trabalho. Isso muito dentro do Instagram? Dentro do Instagram. Aí, eu fiquei conhecida, inclusive, pelo Instagram. Tá. E depois disso, eu comecei a expandir um pouquinho mais. Então, assim, eu criei site, eu comecei a posar. Daí, assim, como eu fiquei conhecida nesse rolê, depois de sair esse ensaio, eu comecei a receber bastante proposta. Assim, fotógrafos, fazer ensaio, tatuador em parceria, marca. Enfim, nesse rolê, eu acabei trabalhando com muita gente boa, assim, nesse rolê. Então, eu posei pra Playboy, eu posei pra site gringo, trabalhei com marca gringa. E, pra mim, isso era real. Porque, assim, tipo, algum tempo atrás, isso era só o meu estilo de vida. Eu, sozinha, sem sentir necessidade de compartilhar isso com ninguém. E, daqui a pouco, eu tava ali no meio disso, tudo isso acontecendo. Que irado, muito irado. Que irado, que irado. Sim, foi muito legal. E daí, e foi lindo. E eu fiquei nessa... Foi muito intenso, assim. Porque daí, quando eu aprendi, quando eu entendi como que funcionavam as coisas, eu comecei a... Eu meti a cara mesmo, assim. Trabalhar muito, fazer bastante ensaio, estar na internet todo dia. Aquela receitinha de todo mundo trabalhar na internet. Aquelas fotos que eu vi, eu entrei lá no teu... Vi todo teu feed. As fotos, é... É bem produzida. É produzida ou é você que produz essas fotos? Os dois. Por ser fotógrafa. Os dois. Eu faço bastante foto, assim, em casa, porque... Vai do celular mesmo, mas como tu tem a manha, então você não tem tanto fotógrafo profissional que vai te fotografar. Eu faço também foto profissional. Eu digo pro Instagram. Pro Instagram, eu posto, por exemplo, assim, ah, eu fiz lá... O dia-a-dia? O dia-a-dia é o mesmo, com o meu celular, assim. E daí, no meio, ali, eu misturo algumas fotos de algum trabalho. Você sempre me pergunta, se eu sou idiota, é que eu fico curioso, tá? Porque a Michelle, toda foto que ela tem lá é profissional. Não, ela não se fotografa. Eu gosto muito de me fotografar. Inclusive, eu até pulei um pedaço disso. Eu comecei a ficar conhecida, não só pelo Suicide Girls, mas o que me levou a isso, eu acredito que rolou até o convite pra eu entrar pro site, foi justamente os meus autorretratos. Então, assim, eu sempre gostei de fazer. E até hoje, assim, eu... É o que eu gosto de fazer. Então, no meu Instagram, é bem misturado, assim. Você tinha me falado, tudo isso começou em 2014. Qual foi a... Em que tempo foi a virada de chave? Em 2015, quando esse ensaio foi pro ar. Porque como ele demora alguns meses pra subir, eu só fui pro site em 2015. Então, assim, pra mim, final de 2015, pra começo de 2016, foi quando virou a chave mesmo. Legal. E aí, a crescida no Instagram, onde você percebeu que dali virava... Aí você... Vamos chegar numa empreendedora. Né? Onde virou essa chave aí? Então, aconteceu... Na verdade, assim, pra chegar nessa parte do empreendedorismo mesmo, eu considero que foi desde 2015, desde quando eu comecei a vender as minhas fotos sozinha. Teve que descobrir como é que funcionava. É, eu acho que ali já eu comecei a empreender. Só que depois disso, começou a dar esse boom no meu Instagram, eu comecei a ganhar bastante seguidores e daí aconteceu algumas tragédias no meio do caminho. E eu perdi minha conta. Então, assim, eu tinha uma conta totalmente orgânica, né? Ou seja, eu nunca paguei por divulgação nem nada. Foi sempre dos trabalhos que eu fiz mais. E daí, no dia do meu aniversário, perdi a conta. Puta, duas de cada aqui hoje? Pô, Saravá, traz o negócio do Feng Shui aqui. Quase, infartei. Quase, infartei. Pra mim, assim, acabou, sabe? O meu dia inteiro, assim, e eu curto mais rock, assim, é o estilo de música que eu ouço. Ah não, porque eu não ia olhar pra você e pensar, curte um pagodinho. Aí, eu, no dia do meu aniversário, eu tinha curiosidade pra ir numa balada eletrônica. Só que eu não queria, assim, eu sou meio enjoada, então eu não queria ir lá no meio do mato, na rave. Eu queria um negócio legalzinho. Controlado, com banheiro perto, limpo. É, é, isso aí. Aí, uma amiga falou, ó, vamos, vai ter uma balada, só tem gente rica e linda, não sei o quê. Ah, vamos, nunca fui, né? Bem no dia do meu aniversário, comprei os ingressos, perdi a conta. Você acha? Não aguentei fazer mais nada. Não fui nem na minha festa, nada. Nossa. Porque foi muito difícil eu construir tudo aquilo dali. Então, eu perder, assim, de uma hora pra outra tudo. Não tudo, né? Porque eu tinha site, eu já tava um pouco mais conhecida, mas, assim, poxa, tipo, todo o meu trabalho em ordem cronológica, tudo, né? Organizadinho. E depois disso, perdi mais algumas vezes. Inclusive, essa conta que você viu é nova. Eu tô com ela há alguns meses. Mas já tá com 100 mil. É, tá com 50 e pouco, 60 mil. Não, o que eu vi é... Então, eu tô vendo a conta errada. Voltou as tuas contas. Porque eu vi, não era 96 e um negócio assim. Eu tô louco. É que eu tenho várias contas, mas acho que nem uma tá com 100. É? É, que daí, assim, o que aconteceu? Chegou um momento que eu tava com nove contas no Instagram. Por quê? O Instagram me derrubava. Aí eu já, no mesmo dia, criava outro e começava, daí a galera começava a seguir, aí eu recuperava. E daí criava uma conta e perdia. No fim de tudo, eu tava lá com nove contas. Eu já percebi que esse, tipo, esse, tipo, esse, tipo, modelo, que vive, né? Que tem ali o OnlyFans e tudo mais, tem duas contas. Já tem a de garantia. Tem duas contas no Instagram. Sim. Tem que ter uma backup. Backup. Já tá até ali, ó. Conta a backup. É, porque a nossa... O nosso trabalho, embora a gente more num país que é o país do carnaval e da putaria, a galera aqui é muito hipócrita. Então, assim, a mesma pessoa que gosta e vê lá a mulherada gostosa, pelada, é a mesma pessoa que julga quem faz isso. Então, no Instagram rola muito isso, porque o Instagram é muito... É muito idiota isso. É muito idiota. Eu queria muito nascer na próxima encadenação mulher e gostosa, que eu ia a primeira coisa que eu ia fazer em OnlyFans. Vou ficar me fudendo. Pegar um OnlyFans e ganhar uma grana tirando foto da minha casa. Porra, coisa boa, cara. E o Instagram é uma rede muito conservadora, assim. Então, assim, qualquer coisa mesmo é motivo pra bloquear. E as pessoas denunciam muito também, assim, né? Denunciam? Nossa, muito. Nossa, tô brincando. Muito. Mas qual recalque, né? É, eu acho, assim, que é um pouco, talvez, as pessoas que... Por exemplo, eu usei lá uma hashtag e daí a mesma hashtag que eu usei, sei lá, Baby Girl, um exemplo. Aí vai lá uma mãe de uma criança que postou uma foto de um bebê e daí vê lá eu gostosona na hashtag de criança. E pensa, meu Deus do céu, o que você é gostosa falando aqui? E vai lá e denuncia. Eu acho que pode ser isso também. Gente do próprio rolê. É, não dá pra saber. Gente religiosa. Vem de todo o campo. É só não clicar, não busca. É só virar de costas, né? Troca foto. É fácil, é só fazer assim, ó. É. Sempre porra o dedinho, assim. Eu sei que foi muito estressante isso pra mim. E é até hoje. Porque, assim, embora eu faça o meu trabalho, eu tenho liberdade pra isso, às vezes eu não consigo ser 100% do que eu sou, assim, do que eu quero, sabe? Ah, eu faço uma foto. Poxa, não tem nada demais. É pura arte, sabe? No meu OnlyFans, não. Lá é putaria. Putaria mesmo. É isso. Mas no meu Instagram, sabe? Tipo assim, poxa, é arte também. E daí é uma foto bonita. Não, então é irado. É muito irado o Instagram as fotos, até aquela semelhança com a Arlequina. Ah, eu tô muito feliz com isso. Pô, muito legal. E acho que é aí que tá o grande artístico. Ih, você tem um OnlyFans pra fatorar. É, com certeza. Que aí a imaginação vai longe. É, e também pra dar mais atenção pras pessoas que realmente são meus fãs. Porque, assim, tem uma diferença entre fã e seguidor. Né, tem um seguidor que só tá ali, curte o seu trabalho. Enfim. E tem um fã mesmo que apoia, que segue, que quer saber. Quando que sai o novo? Já fez? Quero ver mais. Sabe? É, então o OnlyFans é mais pra isso, assim. É pra eu conseguir ter esse contato próximo. Porque hoje eu não dou conta de responder todo mundo, assim. Ah, imagina. E não tenho paciência também, mas... Ah, não, sim. Deve ter uma hora que não dá. É, já tô no desenrolê faz tempo, já é pra mim. Ai, meu Deus. Eu dei com um monte de conta. Então, o OnlyFans, eu uso mais, assim, pra isso, sabe? E no OnlyFans, todos os ensaios do seu OnlyFans são profissionais ou é você... Os dois. Porque eu gosto de ter o profissional, porque sempre sai. Agora, por último, saiu uma... Saí na revista Páprica. É uma revista digital também, de ensaio nu. Então, assim, ah, eu coloquei lá uma foto que saiu na revista pra eles. Então, tem ali misturado, só que o que mais gostam, o que mais vendem, é sempre o amador. Tá brincando? Nossa, disparado na frente, assim. Eu ganho muito mais dinheiro com o amador, muito mais. Você tá brincando? Olha como eu não mando, eu achei que era justamente o contrário. Todo mundo pensa, todo mundo pensa. Era justamente o contrário. Porque... Você tinha que ter uma puta produção. É, é o contrário. Quando eu coloco... Mas é só foto no OnlyFans ou tem vídeo? Foto, vídeo, live. É igualzinho o Instagram, só que é pago. Então, assim, tem como fazer story, foto, vídeo, fazer enquete, live, chat, tudo. Só que tudo cobrado. Sim. Então, se eu envio lá no... Mensal, pagamento mensal pro cartão. É. Mas tem como fazer mais dinheiro além da assinatura. Ah, é? É, por exemplo, assim... Eu já percebi que eu coloco dinheiro. Eu, por exemplo, posso enviar uma mensagem na DM e cobrar por essa mensagem. A pessoa, pra desbloquear, pra ela ver a mensagem, ela tem que pagar. É isso, basicamente. Ah, entendi. Daí, também, é uma... Tem muitas meninas que tem também uma tabelinha. Então, assim, ah, pra eu tirar uma foto da bunda é tanto, pra eu escrever o teu nome na minha barriga é tanto. Tem coisas exclusivas, fotos exclusivas. O cara te pede, ah, eu quero você plantando bananeira. Você fala, beleza, planto. Teve um cara, uma vez, que pediu pra eu fazer um vídeo, cinco minutos, ele queria que eu chupasse o dedo do meu pé. Tá brincando? Chupasse o dedo do meu pé. Não, e assim, né, eu sou pequena, então, assim, pra eu colocar o dedo do pé na boca... Não, imagina se fosse... Você fez? Eu fiz. Isso aí que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando assim, será que essa é a pira do cara? Porque tem os caras, assim, eu tenho o pé tatuado. E o meu pé, assim, gente, eu acho que se eu, assim... Eu seria o cara que pediria isso de zoeira. É, isso que eu ia falar. Eu fiquei assim, porque, assim, tem muito cara que é doente por pé. Mesmo, assim, mesmo, sabe? Eu acho que se eu fosse modelo só de pé, sem mostrar o rosto, eu ia fazer grana também, que é incrível o tanto que me perde. É, isso é engraçado. Eu já ouvi muito isso. Muito, muito. E eu acho o pé... Eu tinha, inclusive, uma conta do Instagram, que era só foto do meu pé e derrubaram também. Não tinha nada. Não precisa da minha cara. Era só foto do pé, 100%. Caramba. E eu perdi também. Enfim, aí esse cara veio, um cara da gringa, assim, pediu, né, pra mim. Ah, cara, o vídeo do teu chupando o pé. Aí eu pensei em duas coisas. Eu falei, bom, ou esse cara é taradão por pé mesmo, ou ele vai pegar esse vídeo e vai vazar na internet, eu bem ridículo, chupando o dedo do meu pé. E daí, eu falei, tá, vou cobrar caro, né? Vou cobrar caro, porque se ele tiver de zoeira, ele já abandona a ideia. É, exatamente. E mesmo que ele me zoe depois, pelo menos, né? Foda-se. Foda-se. O dinheiro tá no meu bolso. É, pagou. Cobrei, fiz. Só que daí, na hora de fazer, poxa, doeu minhas costas. Ué, eu não imagino. Não, ele tinha que fazer cara bonita, de repente, sei lá, com o dedão do pé. Tipo, eu, ai meu Deus, eu tô bonita. E eu com medo que vazasse, né? Porque eu falei assim, ah, se isso for só pra ele eu tiver feia, foda-se. O foda-se, ele vaza e eu tô com essa cara feia. Enfim, cortei lá as partes, porque eu fiquei muito feia. E daí, enviei o vídeo, ele pagou e comprou muito mais depois. Tá brincando. Tudo com essa pegada. Tudo, tipo, andando dentro do pé. Daí, tinha outros que ele meio que exigia algumas coisas. Falei assim, ah, eu faço sem maquiagem, faço sem roupa. Eu, ai meu Deus, sou pelado de pão de do pé. Isso vai ser muito foda. Eu fiz tudo. Tem mais vídeo de água? Eu fiquei curioso. Nossa, tem muita gente que pede coisa, assim. Doida, mas das doidas. Sim, sim. Só que eu não faço tudo daí, né? Não, sim. Eu tenho, assim, um limite de coisas que eu faço. Eu queria que faça tudo mesmo, assim. Mas eu não... Eu tenho, tipo, o meu limite ali. Sempre sozinha ou ele participa, às vezes? Sempre sozinha. Sempre sozinha. Mas no OnlyFans tem muita gente que faz com parceiros. Ah, isso que eu ia perguntar. É, o meu conteúdo eu não faço vídeo de sexo, por exemplo. Não, eu não quis dizer sexo. Nem sei se pode no OnlyFans. É, então as meninas que fazem é tudo vídeo de sexo. É como se fosse um filme pornô, só que amador. Lá dentro. Ah, tá. Basicamente é isso. Mas eu imaginei alguma coisa assim, ah, segura no braço, sei lá, as piras da galera aí. É, não, é só... Muitas meninas têm, no meu caso, não. É só 100% eu mesmo. Entendi. Nem com outras gurias eu faço, assim. Eu mesma. E... Mas, assim, tem muitos caras pedindo muitas coisas bizarras. Teve um cara que eu apelidei ele de Cozinho. Porque ele mandava mensagem pra mim, ele não falava assim, Oi, bataide, tudo bem. Ele falava assim, Cozinho. E essa é a primeira vez que ele assinou minhas coisas, era Cozinho. E daí que eu entendi que ele queria foto de Co só. E... E era isso, assim. Era só Cozinho. Daí eu falei dele de Cozinho e foi isso. Mas ele não sabe. Tipo, só é... É uma piada inteira. Pode ser que ele vai saber. É, agora, né? Olha só o cara que gosta de Cozinho. Mas você adora ele. Você adora ele que é um bom cliente. Ah, me pagando. É. Botando dinheiro na minha conta, eu adoro todo mundo. Né? Me pagando. Mas, enfim. Voltando lá dentro do que você tinha perguntado, como que eu passei a empreender. Então, assim. Teve uma fatia dessa história que só deu merda. Eu perdi minha conta do Instagram. Daí recuperei. Daí perdi de volta. É... Eu tive um problema de saúde que eu tive literalmente a minha cara serrada no meio. Mesmo, assim. Eu passei por uma cirurgia bem delicada no rosto. É... Caramba. É. Eu tinha um... Como se fosse um... Uma mordida cruzada. Um desvio. Só que muito forte, assim. Muito. E eu sentia muita dor no meu rosto. Insuportável, assim. Isso de anos. Anos sentindo dor. E daí chegou uma época, assim, que... Eu tava... Desesperada. Mesmo. Eu sentia muita dor. E eu não conseguia descobrir do que que era. Eu não sabia se... Eu cheguei até a pensar que eu tava com um tumor na minha cabeça. De tanta dor que eu sentia. Enfim. Ia no médico. Nunca era nada. E daí uma vez... É... Fui. Encontrei uma dentista. E daí ela... Não. Falaram isso pra mim. Ó, essa dor que você sente na cabeça. Pode ser, né? Do rosto. Do dente. Alguma coisa assim. E eu fui ver. Daí eu conheci uma dentista. Fui no consultório. Ela me tratou muito mal, assim. Nossa. É, que minha boca era tudo torta. Enfim. Eu fiquei muito mal, assim. Porque, assim, eu já tava com dor. Aí já entra ali a questão de... Puts, mas eu vendo minhas fotos na internet porque eu sou bonita. Daí agora eu tô feia, com a boca torta. Como assim? É, né? Não faz sentido mesmo. É. E, assim, isso pra mim foi muito pesado. Enfim. Aí passou um tempo. E nessa consulta eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer uma cirurgia que era 15 mil reais. E eu, assim, tá ruim que eu vou tirar 15 mil reais da cirurgia. Não gostei da mulher. Falei, ah, ela tá errada. Nada. Enfim, passando. E essa foi piorando a minha dor. Piorando, piorando. Eu não tava aguentando mais. E eu lembro, assim, de um dia que eu falei, nossa, eu prefiro morrer do que continuar assim. Porque eu... Era insuportável, assim. Mas eu ficava uma semana inteira, assim, conseguir dormir direito, com dor de cabeça e dor no rosto. Nossa, até eu conheci uma doutora que foi, assim, um anjo na minha vida. E me explicou exatamente qual era o meu problema, que é basicamente isso. Como se fosse uma mordida, só que super cruzada. E daí ela falou pra mim, ó, você precisa fazer uma cirurgia. Essa cirurgia custa 15 mil reais. E daí tem os exames e tudo mais. E eu falei, ah, ok. Enfim, fui conversando com ela e ganhei a cirurgia. Eu só ia ter que pagar daí, assim, os remédios, os exames, essas coisas. Eu, ok, né? Um fazentão e com aquele medo. E eu sabia que como ia ser no rosto, ia ser uma coisa delicada. E o meu trabalho meio que, né? Só que eu achei que isso ia demorar um pouco pra acontecer. Eu falei, ah, né? Uma cirurgia super delicada. Resultado. Comecei a fazer lá os exames. Fui no consultório em setembro. Ela falou, ó, dia 26, eu tô pera. Eu fiquei, tipo, dia 26 de janeiro do ano que vem. Ela, não, setembro, agora. Eu fiquei assim, meu Deus, uma semana. Nossa. E assim, foi uma correria. Tentei produzir um pouco de conteúdo antes, mas eu já não tava bem, assim. Sim. Porque eu tive uma preparação antes disso. Enfim, aí fiz a cirurgia. Fiquei de setembro de 2017 até agora, alguns meses atrás. Com o aparelho, tudo ferrado. Fiquei seis meses sem conseguir falar, sem conseguir andar direito. Nossa. Foi terrível. Foi, tipo, uma fase, assim, que eu tô ainda... Tá voltando. É, eu tô, assim, inclusive aqui é o primeiro lugar que eu venho depois de tudo. Obrigada, que honra, que honra. Depois da pandemia, depois de ter passado essa fase horrível pra mim, assim. E daí, nessa fase, eu não tava, assim, mais... Eu não tinha ânimo mesmo, assim. Porque como que eu vou lá, vou tirar uma foto? Porque eu acho, assim, que como a gente se sente, passa muito pras fotos. Então, não adianta eu ir querer fazer foto num dia que eu não tô bem, sabe? Eu trabalho com sensualidade. Então, como que eu vou passar essa sensualidade pra fotografia se eu não tô me sentindo sexy agora? Eu não tô me sentindo uma mulher sensual. Então, como que eu vou passar isso? Então, pra mim, isso deu uma quebrada, assim, sabe? Eu não me sentia mais atraente, não me sentia mais bonita, nada. E daí, como eu fui meio que obrigada a fazer uma pausa, eu pensei, bom, vou trabalhar com outros projetos. Então, eu tinha o meu outro projeto de fotografia, comecei a focar nisso, e o de modelo ficou, assim, meio que em pausa, mas eu não abandonei nada. Então, eu tava ali no Instagram... No OnlyFans, né? No OnlyFans, repostando o ensaio antigo. Não, no OnlyFans ainda não. Ah, não tinha? Não. Ainda não. Porque eu parei até de vender foto. Entendi. Assim, só fiquei um pouco na internet, postando alguma coisinha ou outra. E daí, comecei a focar no meu trabalho de fotógrafa, porque eu já era fotógrafa antes, só que eu trabalhava com fotografia comercial. Então, desde gestante no parque, criança em estúdio, foto de comida, se eu sou um cachorro, eu faço foto cachorro também. Era de tudo, assim. E daí, nessa época, eu comecei a focar somente em ensaio sensual, porque eu já tinha um projeto, que era um projeto somente sensual também. Só que, profissionalmente, eu não tinha fotografado ainda. Então, eu comecei profissionalmente a fotografar o mesmo estilo que eu poso. Então, menina alternativa, foto sensual, que posam para o Suicide Girls. É o Július mesmo, não é? É o Július, é o Július. É, a própria. Aí, entrei nesse rolê e comecei a fazer esse trabalho de fotógrafa e, mais uma vez, construí um nome nesse meio como fotógrafa. Aí, me tornei fotógrafa do Suicide Girls também e recrutadora do site. Então, hoje, eu sou recrutadora, fotógrafa e modelo oficial. Cara, que irada. Porque, assim, como eu estava feia, eu pensei assim, ok, eu estou atrás da câmera, vou fotografar as gurias, criei um blog, comecei a contar toda essa história. E fui fazendo isso, estou fazendo até agora, só que daí, quando veio a pandemia, fiz uma pausa, né? Porque daí, eu não me sentia segura para ficar viajando. Sim, isso tudo. Aí, inclusive, como eu disse, aqui é o primeiro lugar que eu estou vindo, depois da pandemia, eu estou meio que passei na semana passada. Então, eu realmente estava tendo... É, eu estou vacinado já também com as duas doses. É, então, estou mais tranquila agora, assim. E, enfim, aí, assim, eu já tinha toda essa bagagem. Então, eu já tinha uma experiência ali de fotógrafa nesse meio. Aí, como modelo e como fotógrafa, eu fiz várias parcerias. Então, a mesma revista lá que eu posei como modelo, hoje eu fotografo a revista. Ai, que irada, que irada. Eu consegui juntar e fazer essa ponta entre tudo. Então, você ganha dos dois lados, das duas pontas aí. É, aí, eu... Legal, fui lá, fiz meu trabalho de modelo, meu trabalho de fotógrafa. E veio a pandemia, deu, tá. Agora é pandemia, não vou mais fotografar. Não me senti segura. Os últimos chutes que eu fiz, é porque, assim, eu sou muito preocupada com energia, sabe? Eu acho, assim, se você está indo fazer um trabalho, um rolê, e aquilo dele não está legal, vai dar merda, não vai ficar bom. Sim, pode crer, eu acredito nisso também. É, e daí, assim, eu fui fazer o último chute, e várias coisas não deram certo, assim, sabe? Um vizinho estava lá me fotografando da casa dele. Eu perdi o voo. O avião que eu peguei estava fazendo um barulho super esquisito. Eu falei, essa merda vai cair hoje. Enfim, só assim, eu falei, meu, isso aqui é uma confirmação para eu realmente fazer essa pausa. Um monte de gente morrendo, né? Sim. Parei. Daí, uma coisa que eu não contei, é que desde quando eu criei, né, todo esse trabalho lá em 2015, muita menina vinha me perguntar, assim, em off, como que você vende? Aquelas dúvidas que eu tinha lá no começo, como que faz? Por onde que vende? Quanto que cobra? Mas como que vende? Que tipo de foto? É foto ou é vídeo? Eu não sabia disso. E muitas meninas iam me perguntar. E conforme eu fui aprendendo, eu fui ensinando. Sempre. Só que em off, sem cobrar. Sem cobrar nada. Sem, é. Aí, fui ensinando, daí criei esse blog que eu falei para você que eu tinha criado. Eu comecei a levar informação para lá. Então, assim, como se tornar uma modelo alternativa, como fazer parte do Suicide Girls, como lidar com a opinião das pessoas que, né, que têm preconceito com pessoas que trabalham nesse rolê. Enfim, fui falando sobre isso. E daí, agora, em final do ano, mas agora em janeiro, eu abri uma agência. Dessa agência, eu ajudo outras meninas que fazem basicamente o que eu faço. Daniel, acho que foi isso que a Michelle me falou. É. Que tinha uma agência que ensinava e tudo mais. Foi até isso que ela me falou. É, porque daí o que eu pensei? Eu pensei assim, a gente está no mercado... Pronto, ela já fala que eu não presto atenção nela, agora aprovei. Esse mercado, ele é muito carente de pessoas que querem ajudar. Por quê? Primeiro, que assim, ok, o rolê, assim, ah, é um mercado glamuroso, mas eu só quero olhar para o meu mesmo. É isso. Envolve muito ego, muita pessoa egoísta, e ok. Eu acho que é uma coisa normal desse rolê mesmo, assim. Só que eu vi nisso uma oportunidade para mim. Porque eu pensei assim, lá atrás ninguém me ajudou. Todo mundo escondeu, né, o ouro e tudo mais. E agora, eu tenho prazer em ajudar as pessoas, eu gosto mesmo. Quando eu trabalhava naquele estúdio que eu ficava lá, igual um camelo, o dia inteiro trabalhando, naquela época eu já treinava outras fotógrafas. Uma menina entrava nova no estúdio, eu que ajudava. Você já sabia ensinar. Você já sabia... Então, é uma coisa assim, que eu naturalmente gosto de fazer, tanto que eu fazia isso de graça. Hoje, inclusive, 80% do meu conteúdo é gratuito. Então, assim, eu já estava fazendo, né, esse rolê. Ah, por que não? Então, eu canalizar isso tudo num lugar só. E qual que é o site? Como é que chega? Agencianast.com Vou deixar na descrição. É a primeira agência do Brasil, com foco em ajudar. E quanto tempo tem essa agência? Porque você está falando de pandemia? Tem seis meses. E como é que está? Está indo muito bem. Imagino, né? Está muito legal. Está muito bom. Melhor do que eu imaginei que seria quando a gente criou. E daí, eu vi, assim, nisso uma oportunidade. Por quê? Eu já sei como que funciona esse mercado. Eu já sei que as pessoas não estão dispostas a ajudar, não querem entregar ouro, porque se sentem ameaçadas, têm medo de... O que é uma bobagem. Ah, é uma bobagem. Uma bobagem, né? Nossa, é... Eu acho que quem tem essa cabeça é totalmente limitado, assim. Ainda não enxergou o quão valioso é você compartilhar. Porque o cara que quer que você morda o pé no vídeo, ele não quer só o seu, ele quer de todas, que ele segue. Exatamente. Não tem medo. E, assim, uma pessoa assinar o meu OnlyFans, por exemplo, comprar o meu conteúdo, não anula ele comprar da minha amiga. Exatamente. Inclusive, sem dica. Você joga um... Exatamente. Pronto, ali vocês já começam a transitar uma com a outra. Só que a maioria desse mercado não vê dessa forma. Isso sempre foi surreal pra mim, assim. Aí eu falei, bom, tá aí o meu negócio, então. Porque eu já tenho um blog de ajuda. Eu já tô ajudando ali na DM, manualmente, a guria vem, ai, doce, quanto que você cobra numa foto? Ah, isso aqui. Mas por onde você vende? Por aqui. Sabe, eu passo toda a letra, eu não escondo nada, assim. Nada, nada. Aí eu criei, então, um canal no YouTube e comecei a ajudar gratuitamente pelo meu blog. Você tem um canal no YouTube também? Eu não sabia. Ah, doce, suicide. Ah, que da hora. Aí eu comecei, eu já tinha um blog, né, que eu já fazia, postava as coisas lá desde quando eu era modelo, já. Aí fui pro YouTube, comecei a produzir bastante conteúdo gratuito lá. E depois veio a agência. Então, a agência, assim, é uma coisa que veio, a pecinha que tava faltando ali, sabe? Porque como eu ajudo as pessoas gratuitamente pelo blog, pelo canal no YouTube, agora, né, eu faço live todo dia no Instagram justamente pra ajudar. Então, eu tô lá, assim, ah, sem dúvida sobre o mercado, eu tô aqui pra te ajudar. Então, muito conteúdo é gratuito. Assim, você quer ter um conteúdo um pouco mais, quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, então vem pra agência. Daí lá na agência, você tem toda uma comunidade, já tem bastante modelo, assim. E esse teu curso, ele é em videoaula? É. Ah, tá. É, daí é um curso completinho sobre OnlyFans, tudo. Tá. Desde como configurar, até como vender mais lá dentro, porque tem como vender mais, né, além da assinatura. E sempre tá venda. Esse curso, sim. Tá lá, pra quem entra pra fazer parte da agência, tem acesso. Tá sempre que tem acesso. Tá. Tá sempre lá. Tem dois modelos, você vem da recorrente quando você tem o produto ou o lançamento a cada 40, 60 dias. É, na verdade, eu tô pensando em fazer isso agora. Porque, como na agência entra modelo quase que todo dia, vai ficar mais fácil pra mim organizar, porque eu dou mentoria também. É, isso que eu ia te falar. É, eu dou mentoria também. Você faz modelo de lançamento a cada 60 dias, porque você consegue, a entrega é melhor. Você consegue dar mais atenção ali, você consegue dar mentoria junto. É, porque daí, assim, eu consigo acompanhar, né? Essa galera entrou aqui, então eu tô pensando em fazer nesse modelo mesmo, assim. E é muito legal, porque além desse curso, eu vejo, assim, a agência como uma comunidade mesmo. Sim, natural. É, eu fico muito feliz, assim, disso ter acontecido, porque é uma coisa muito minha, assim mesmo. Tanto que, quando eu cheguei nesse mercado que eu vi que era tudo assim, sabe? Ah, ninguém pode pegar o segredo. Eu fiquei meio assim, nossa, que estranho. Que pessoas estranhas. E daí, então, na agência, eu vejo que as meninas que estão lá dentro, é... Você já tá criando essa mentalidade de que não é assim. Exatamente, criando essa cultura ali dentro. Então, todo mundo ali dentro, ou pelo menos a maioria, né, de quem já tá dentro do começo da agência, já tem essa cabeça. Então, por exemplo, eu faço lá uma mentoria na terça-feira, eu passo conteúdo, né, pra todo mundo. Só que as meninas ali, todo mundo ali se ajuda. Então, assim, às vezes, eu aprendo muito, inclusive. Então, às vezes, tem uma coisa assim, ah, nem tava ali... Uma experiência que uma acabou vivendo, te passa. É, porque é isso que vale, na verdade. Acho que é isso que conta mais. Por quê? Na prática, a teoria é outra. Então, eu posso falar pra você, ó, eu vou botar isso aqui pra vender esse pack desse jeito. Só que, na prática, talvez não seja assim. Então, você saber ter outros pontos de vista e ver que as pessoas venderam isso de forma diferente, é legal saber. Então, é uma troca de experiência incrível, assim. O pack, porque o pack veio antes do Olimfans, né? Veio antes. Veio antes. Você zipava lá uma sequência de fotos e vendia esse pack. Como é que era a entrega disso? Eu comecei a vender pelo Drive. Drive. Google Drive. Simplão. Simplão. Tem muita... Tanto? Pix? Não, eu não acho que na época, não. Mas transferência e recebe lá bem arcaico. É, exatamente. E hoje, vende pack ainda? Ou o Olimfans matou isso ou não? Vende. Vende porque tem os caras que gostam do packzinho amador em casa, com celular, sem maquiagem, sem nada. Ponto. Então, aquelas fotos adicionais, então, dentro do Olimfans a pessoa pede aquela coisa exclusiva, é pack. Também. Também. O exclusivo pode ser um pack, pode ser uma foto só com o nome da pessoa na bunda, sei lá. Pode ser um vídeo, pode ser um áudio, às vezes pede umas notícias lá. É tudo, assim. Então, vai por pack. Mas não deve ser mais Google Drive hoje. Tem algumas que usam. Ah, é? Tem algumas que usam. Eu, no meu caso, eu comecei a vender porque eu realmente, assim, sabia e não tinha tanta plataforma como tem hoje. Hoje, todo dia, tem um Olimfans novo, né? No Brasil, pelo menos. Todo dia, ah, que uma plataforma. Fazer parceria. O que que é? Igual Olimfans, tipo, 500. Todo dia. Então, hoje, tá muito mais fácil, assim. E quando eu comecei era por Drive tanto que os meus packs, o nome não era pack, era Drive. Deixa eu ver Drive. Quem é que eu comprei o Drive? E as pessoas, o que que é isso? Eu comprei Drive. E era isso. Daí, depois que, né, que eu fui mudando. Daí, o meu Olimfans não faz muito tempo que eu tenho. Eu criei ano passado, assim. E tá bombando. Tá bombando. Muda muito, né? Nossa. É o que eu imagino. Assim, tipo, muda absurdo. Sim. E o Olimfans é uma mina de dinheiro. Vocês não têm noção. Não, é isso que eu queria saber. Porque, assim, o que eu escuto, o que é? É uma mina de dinheiro. Você falou que tem menos de um ano? É uma mina de dinheiro. Eu saí agora, no mês passado, retrasado, saí no G1. E uma das modelos que mais faturam. Então, assim... Sensacional. É muita grana rolando mesmo, assim. Eu acho que quem... Não pra todo mundo, mas, assim, quem já vende foto na internet ou já tá apelada lá no Google de graça, tá perdendo, deixando dinheiro na mesa mesmo, assim. Sim, natural. Porque a galera paga muito mesmo. Eles não tão nem aí. E alto, né? 30, 40 dólares. É o cara lá do vídeo do pé. Eu meto a faca, né? Ele só fez aquele pé de vídeo e deu chupando o meu dedo do pé. Ah, não. É também. Cara, é o dedo do meu pé. Pô, não é tão fácil, sabe? Aí você fica com dor nas costas. Aí eu fico com dor nas costas. Pô, tem que valer a pena, né? É. Será que um dia ele enjoa e fala, vamos publicar isso aqui. É, é por isso que eu tô cobrando caro. Sabe o que eu fico pensando? Falei, tá, você tá lá no Unifans, é foto, é vídeo, tá mandando um pack. É engraçado que eu não vejo isso circular. O cara... Ah. Eu acho que a reação... Eu tô curioso de saber isso. Até porque eu também trabalho com mercado digital. É... Faz o lançamento, fazia... Fazia, agora eu não sei. Que legal. O cara compra o pack. Nada impede ele de publicar isso, mandar pra um amigo, mandar jogar, sei lá, rodar no WhatsApp. Nada impede ele. Nada impede. Ele não tem nenhum termo, nada. Até porque você não tem como rastrear. É, mais ou menos. Existem alguns macetes de ter como saber. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo, eu recebo muita mensagem de guria falando assim, ó, quero vender foto, quero dinheiro, dinheiro, mas eu... Ninguém vai saber, é segredo. E assim, se vazar, a minha família me mata. Aí a primeira coisa que eu falo, ó, você não faz, a porta, sabe? Você não faz. Vai uma hora, vai dar ruim. Porque pode dar ruim, sim. Eu acho que tem que estar consciente disso, sabe? Sim. Eu acho que o que não dá, principalmente pra guria novinha, assim, sabe? Que, meu, eu tô com 18 anos, já quero, assim, pegar minha bunda e vender foto da bunda. Tá, mas o que que isso vai implicar? Você tá fazendo uma faculdade e, sei lá, a profissão que você vai seguir, isso vai implicar em alguma coisa? A tua família, você mora com a tua família, você depende deles, seus pais são conservadores, como que é a tua relação? Você tá disposta a abrir mão disso? Por quê? Pra mim foi mais simples, eu comecei mais velha já nesse rolê. Então, eu saí de casa com 17, 18 anos. Já saí muito nova. Arrumei meu primeiro emprego, ó, basei. Então, quando eu comecei a fazer foto tua e postar na internet, eu já não tinha, assim... Você tava resolvida. Totalmente resolvida. Então, eu não tinha, assim, um medo, sabe? O meu emprego, eu falei, né? Meti o pé também. Lógico. Eu não tinha marra nenhuma com nada. Então, pra mim, isso não foi um problema. Só que, eu tive que abrir mão de algumas coisas, relacionamento com amigos, que, na verdade, não eram tão amigos assim. Ah, sim. Que, assim, a primeira foto que eu postei de lingerie na internet, já matei uns 50, assim. Saiu um correndo pra cada lado. Sério? É, família, amigos, pessoas que trabalharam comigo, assim, meu Deus do céu, a doce tá pelada. Todo mundo correndo, assim. Nossa. É, então, assim, eu dou risada, porque, na época, eu não vi assim, na época, eu fiquei, tipo, bem chateada. Ai, Deus, eles não me amam mais. Como se ele vinha bunda. Ah, mas tá aí. Só que, hoje, não. Hoje, eu acho que é uma, é natural. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Ah, é que sim, eu penso assim, não precisa ninguém me apoiar, colocar uma estrelinha dourada na minha peça. Ai, parabéns. Não precisa. Mas me respeite, ponto. Aquele negócio, tá pagando meu boleto? Exatamente. Não tá pagando meu boleto, não vem encher o meu saco. É, quando eu trabalhava lá no estúdio, inclusive, é um estúdio que eu gostava muito de trabalhar, eu aprendi muito lá, assim, então eu não quero parecer ingrata falando isso. Sim. Mas quando eu tava trabalhando lá, igual um camelo, de manhã até a noite, pegando o ônibus lotado, aguentando o desaforo de criança, de cliente, criança dando tapa na minha cara, enquanto eu tava fotografando. Poxa, tipo, ninguém tava preocupado comigo. Ninguém chegou pra mim e falou assim, ó, você tá precisando de alguma coisa? Sabe? Exatamente. Saca tuas contas em dia? Saca teu aluguel pago? Ninguém, nunca. Ou como que tá teu bem-estar? Como que tá tua cabeça? Ninguém perguntou isso pra mim. Isso não é só pra você, isso é normal. É, normal, exatamente. Então assim, e daí quando eu tô bem, né, que eu tô com a minha autoestima melhor, que eu me sinto mais bonita, me sinto mais segura, porque, meu, ficar quebrada de dinheiro é uma bosta. Fica assim, poxa, tipo, eu preciso ter pelo menos o mínimo pra viver. Então quando todas essas coisas, a minha vida melhoraram, você acha que eu tô preocupada? não, é isso aí, cara. Só que, eu tenho que pensar que a minha cabeça é assim, hoje. Agora imagina uma menina de 18 anos passando por isso. Mas esse é todo pra trabalho. Exatamente. Acabou de falar. Ah, ter certeza, pra não se emocionar. Porque é óbvio que é atraente. É muito atraente. Imagina uma menina de 18 anos, que tem um baita corpo, quer fazer uma grana, porque já se ligou, que faz. Que faz, nossa. A pessoa vai, mas aí depois, pode ser que lá na frente, se ela se arrependa, se ela não tiver isso muito bem resolvido. Esses dias até, tava rolando um borburinho lá no Twitter, de uma menina, que tava falando assim, ai, não acreditem, não lhe fãs, porque é tudo uma mentira, eu botei minhas fotos pra vender lá, não fiz dinheiro, minha família inteira me odeia, a única que tá falando comigo é minha avó, que não sabe ainda, e é uma enganação, e os caras ficaram falando merda. Você é clickbait. E daí eu fiquei pensando assim, eu falei, bom, ela tá fazendo todo esse fervo, por quê? Até no tweet dela, ela falava que a família dela descobriu, e todo mundo virou a cara pra ela, e tudo mais, e eu falei, ah, ela só tá falando isso por quê? Porque a família descobriu, e porque ela não tá fazendo dinheiro, porque não soube, porque assim, não é o suficiente você ficar pelada, Só se cadastrar lá. Não é o suficiente. Não é, é óbvio que não, tem que saber. Tem manha. É, e ela entrou lá, com certeza, sem saber, e óbvio, não fez dinheiro, porque provavelmente não manjava de divulgação, e não colheu tudo que envolve isso. E aí, quis pegar fama nesse clickbait. É, e daí, a família descobriu, mas é claro agora que você tá toda fodida, a família descobriu, tá sem grana, é claro que você vai falar mal, mas não é desse jeito. Só que eu acho bom quando isso acontece, porque, assim, a gente não vai... Você educa a galera. É. Você educa a galera. Você não falou que é fácil, não é só ir lá na internet e mostrar a bunda? Tá vendo, não é. Então, assim, isso meio que mostra isso, assim. Então, até a agência tem um papel, muito importante nisso, porque a gente tá conscientizando mesmo essa galera, sabe? Não quer ajudar. Meu, você quer fazer isso? Ok, vamos fazer, de forma segura, de forma certa. Vem aqui que eu te ensino, eu te ajudo a divulgar o teu trabalho. A você ser consciente de, ó, sabe que uma foto, voltando naquele assunto, uma foto pode vazar. Por quê? A gente não tem garantia nenhuma de print. Ninguém. Ninguém tá livre. Então, assim, eu posso mandar foto, sei lá, uma guria tá lá só ficando com o cara e mandando nudes pra ele. Esse cara pode vazar? E aí? Então, eu acho assim, que todo mundo que entra nesse mercado tem que estar consciente disso. Mas é isso, até, deixa eu rapidinho, só voltando nessa parte que eu ia te perguntar. Eu acho que não deve vazar tanto, porque realmente eu nunca vi, nunca vi, circula tudo bem, eu não circulo muito ali, mas, porque eu acho que o cara tá pagando uma grana, tá pagando 50, 30, 40 dólares, o cara fala, pô, dá isso de graça pro meu amigo, ele que paga. Olha, tem uns babaca que... Sério? Ah, eu tinha essa cabeça. Porque assim, é, é que assim, essa é a lógica, né? Eu fico pensando, cara, mas olha aqui, você veio, você pagou caro, por que que você vai... Jogar ali pra todo mundo... Qual que é o sentido? E assim, tem algumas formas, tem algumas meninas que fazem assim, por exemplo, faz um vídeo, e nesse vídeo coloca uma etiqueta, então, por exemplo, se eu for vender pra você, eu coloco a etiqueta amarela, se eu for vender pra ele, eu coloco a etiqueta vermelha, se eu for vender pra mais uma pessoa roxa, vazou, eu sei de quem veio. entendi. Coloca alguma coisa ali que veio. Alguma coisa que você sabe onde é, no meu PEC exclusivo. Existe lei, né? Existe lei. Isso, tem lei. Só que a gente sabe, assim, que no Brasil, não pega tanto, é verdade. Então, uma vez, um cara vazou conteúdo meu, ele entrou no meu Unifans, vazou conteúdo de lá, e eu não sei, assim, eu sou tão sortuda, que caiu assim, não, veio uma menina e falou pra mim, tem conteúdo teu lá, num fórum, e me passou o link, e daí, eu fui lá, como uma boa stalker que sou, descobri o e-mail do cara, o caralho inteiro da vida dele, e ameacei ele. Falei, ó, você apaga isso aí agora, ou eu vou te processar, eu tenho tudo aqui. Deu, peguei até, eu enviei lá, né, que eu mandei no e-mail dele, então ele assim, meu, ela sabe, me pediu desculpa, e apagou. Burro. Duas vezes burro, né? Pagou caro ainda, puta que otário. Então, assim, não estamos livre de print. Só que, o que que eu penso sobre isso? Eu já tô pelada lá no Suicide Girls, que é um site pago, mas é aberto, tá lá, se tornar membro, meu ensaio tá lá. Eu já posei pra Playboy, eu já posei pra sites abertos, eu já tô pelada na internet. Não, mas eu acho... Então, assim... Eita, por que que eu acho que o Olimfans funciona e dá retorno? Porque, assim, não é o cara ver uma mulher pelada, o cara ver você... Exatamente. Exatamente. E não é uma foto, o cara quer ver toda uma sequência. Quer conversar. Quer conversar. Tem muita gente que paga pra conversar. Ele quer ter a proximidade, exatamente, ele quer ter a proximidade. Exatamente. É isso que vende. É isso que vende. Então, eu acho que mesmo vazando uma foto ou duas, não vai... É capaz de te ajudar a trazer novos... É, tem muita menina que bota até, assim, uma marca d'água com arroba. Porque, assim, meu, o cara vai lá vazar, você vai estar divulgando pra mim. Exatamente. E daí coloca uma marca d'água bem num lugar, assim, como não tem como tirar, não tem como meditar. Exatamente. E vai. Mas é isso, é exatamente o que você falou. Por quê? As pessoas perguntam, ué, por que que tem gente que paga se tem na internet? E, de fato, tem no Instagram, infelizmente, eu sou, você não pode postar, se não perco conta, mas tem gente postando foto pelada lá. Nossa, tem gente pelada no Twitter, tem gente pelada no Google, Pornhub, X-Videos, onde você entrar, meu, tá de graça? Tem, não tem porquê. assim, as pessoas estão lá porque elas querem ver as minhas fotos, querem ter contato comigo. Com você, exatamente. E é isso, e tem gente que me paga pra conversar comigo, assim. Eu acho isso incrível, né? Não, é natural. O tempo, temos uma linha 50? Como é que você tá de tempo ainda? É tranquilo. Então tá bom. É o que eu tô vendo, você olhar pro celular, será que eu tô... Ah, eu sou ansiosa, assim. É, normal? E... Bom, até te interrompi, o teu raciocínio. Acho que era isso, no BES, e que não tem, não tem muito, assim, o que a gente fazer com o print, né? sim. E, tá. E qual que é o teu, agora a gente já descobri que você vai fazer agora, vai mudar. Então, se você estiver assistindo e quiser, na recorrência, tá aberto o carrinho lá agora. É. Porque esse Léo, depois ela vai fazer lançamentos sazonais, né? a gente vai deixar a agência aberta agora, um tempinho, não sei, provavelmente esse mês mesmo, feche. E depois, vamos abrir, acredito que a cada dois meses. Provação curso também, outro fotografia. Produz o curso aqui, né? Produz o curso aqui. Opa! Você quer uma produtora. Que legal, vamos saber. Você trabalha, aqui você pode caixar na anufatura? Bom saber. E qual mais planos você tem, assim, de carreira? Hoje, eu penso muito em, eu já tenho um negócio bem... Estou falando da coisa empreendedora. É, assim, já tem, o meu negócio já é muito bem estruturado. Eu quero reforçar mais isso, melhorar o que eu já tenho. Porque, eu vejo, assim, que um erro, de muitas empresas, e pessoas, é começar um negócio, e ok, passar para o segundo. Mas deixar aquilo dali pela metade? Então, assim, não ter um bom suporte, não atender quem está ali dentro. Então, a minha ideia é reforçar muito, né? O que a gente já criou até aqui. E continuar criando. Eu gosto de, essa ideia de lançamento, é uma coisa que está nos planos, é o que eu quero continuar fazendo. Funciona. Aqui, a gente era uma agência, antes da pandemia, a gente era uma agência de lançamento. A gente fazia lançamento, e a produtora, eram duas empresas em uma. Tinha outro estúdio aqui, tinha toda uma estrutura, a galera trabalhava aqui, todo mundo fixo. Mas a gente mudou o modelo de negócio. Tem o Cristiano, que era o meu sócio na empresa de lançamentos. A gente não vende mais serviço, a gente trabalha mais com coprodução. A gente começou a fazer, bater um seis em sete aí. a gente falou, não vamos... Conhece o Érico? Sim, claro. Virei de caba rabo, já o curso dele. Meu guru, eu amo aquele homem, você não tem noção. É, a gente segue muito, tem algumas coisinhas que estão um pouco desatualizadas. Eu não sei como é que está agora o Fórmula, porque ele atualiza. Mas quando eu vi, muda muito. Ele está lá, fazendo live loucamente. Loucamente. Eu fico pensando como que esse... Eu queria um pouco de energia desse homem, porque é incrível. Você comprou o curso dele, não? Sim, mas você entendeu? Porque sabe o que eu quero o meu público aqui, meus clientes? Que comprava o curso dele, eu não tô com o do... Fala mal nunca do Érico, anima o curso dele. O Fórmula é genial. Ele é demais. E ele entrega muito bem. O problema, que a galera, na hora de botar em prática, fala, puta, dá trabalho. É um puta trampo. É um puta trampo. Acha que é molinho. Não é. É um trabalho de longo prazo. É. E aí a galera contratava a gente aqui. A gente encurtava esse caminho. Tirava da... Todo o processo do Fórmula. De estudo e tudo que tinha que fazer. E jogava mastigado. Mastigado. A pessoa só tinha algumas obrigações. Produzir conteúdo, algumas coisinhas que a gente mandava. Gravar o curso legal, promessa, seguir copy. Vou te falar, foi o que que foi cansando. Por isso que a gente não tem mais agência. A gente cobrava o valor pra vinte pau pra fazer o lançamento e durava ali três, quatro meses. todo o período. Do zero ao primeiro lançamento. Ao lançamento de semente. E aí o que acontecia? A grande maioria, porque eu falava aqui, eu não sou uma agência de publicidade que vai fazer milagre pra você. Não vou criar o milagre. É que é o milagre que querem, né? É o milagre que querem. A grande maioria espera que, ah, tô pagando lá a galera, é uma grana alta, então eu espero que seja um puta resultado. Eu falava, não, aqui, eu falava já direto pro cliente. Duas coisas. Estava no meu contrato. Não garanto resultado. E o trabalho a quatro mãos. Se você não fizer a sua parte, não terá milagre que vai fazer você dar certo. É, eu falo a mesma coisa. Não adianta. Não adianta. Então, assim, de quinze pessoas que passaram por aqui, cinco deram, estouraram. Mas sabia que eu já conto com essa margem de erro? Eu já conto. Se eu, por exemplo, recrutar dez gurias, eu sei que uma vai ficar doida e vai fugir. Uma vai se arrepender. As outras vão ficar com preguiça e, sei lá, três, duas, não dá certo. É sempre assim. Eu já conto com isso. Hoje eu já nem me decepciono mais. Eu já estou ligada. Ah, dez, então, ok. De duas, isso vai sair dali. Quando todos que se dediquem e não podia tratar, a maioria que contratava a gente tratava como se fosse a segunda opção de negócio. Ah. Entendeu? Eu tenho meu negócio aqui, eu faço, sei lá, sou advogado, foco, eu quero fazer um curso de tributário. Está aqui meu foco, não sei o quê. Ah, quando eu tiver tempo, eu me dedico a esse projeto de lançamento. E é esse o tiro no pé, né? Tiro no pé. Eu falava, se você não tiver tempo para se comprometer, vontade de se comprometer, não vai dar certo. Todos que fizeram, que se comprometem, teve um aqui, que chegou aqui, ele não tinha nem Instagram. Nossa. Bem do zero mesmo. Bem do zero. O Renato. Nada. Um cara que foi, era bancário de investimento, trabalhava no HSBC, foi mandado embora num corte com 40 anos de idade, tinha uma grana, estava sem emprego, bateu uma depressão, ele falou, cara, tem que fazer alguma coisa. Ele começou a comprar imóvel, aprendeu, comprou um curso de leilão de imóveis, aprendeu, aperfeiçoou, pegou umas manhas, falou, putz, acho que eu vou fazer umas mentorias, não vou vender curso, não vou vender mentoria. Cara, só que ele se dedicou, ele entrou, eu lembro, nunca vou me esquecer, ele contratou a gente, ainda pago, ele tem um banquinho aqui, a gente tinha os dois estúdios, então a gente estava atravessando, e falou, quem está aqui comigo? Deixa eu te falar. Eu fiz a tudo que eu fiz, era a parte de vocês, eu fiz a minha parte 100%, dois anos de derrubo, eu falei, Então, se depender de mim, vai rolar. O cara da noite, o cara virou uma blogueira, gravava vídeo, pra cacete, até hoje, o primeiro lançamento do cara bateu 140 mil reais em dois dias. Ai, que gostoso trabalhar com gente assim, né? Porque o cara se dedicou, sabe como é que ele respondia as perguntas no Instagram? Em vídeo. Sempre. Fulano falando o nome, cara. É, é o que vende, né? O cara já fez, já fez na casa do meio milhão aí em orçamento. É, eu, inclusive, essa é uma dificuldade, assim, do meu trabalho, sabia, essa questão, assim, porque as meninas, elas olham de fora, e eu entendo esse olhar leigo mesmo, de você olhar, nossa, as mulheres são tudo bonitas, tudo gostosa e rica, e glamurosa. Porque, assim, não é. Tem que ralar. Não é, não é assim, né? Então, assim, tem que lidar com o comentário babaca, Tem que ter estômago. É, falando o tempo todo, merda. Por incrível que pareça, o hater vem de mulheres, então tem que ouvir mulher falando mais merda do que homem ainda, porque o homem ali, mais assim, é, ah, gostosa, essas bostas, assim, tipo, um ou outro que vem falar merda. Mas, assim, o maior hater mesmo vem, hater vem de mulheres. Então, assim, não é só você, ter ali e fazer foto e pronto. Tem tudo isso, tem você lidar com essas coisas que não são muito legais, mas que faz parte. Sim. O bônus é nosso, mas o ônus também. Todo trabalho tem cheio, acho que tem que entender. Exatamente. E não é só alegria o tempo todo. É, e daí, assim, e daí as meninas chegam e vê uma menina ali faturando no OnlyFans, e fazendo foto, e sendo convidada pra fazer coisas, e daí quer aquilo também. Só que a menina que tá ali sendo convidada pra fazer as coisas e tá ganhando bem no OnlyFans e tudo mais, poxa, já tá aí há anos. Você chegou agora. Então, esses dias até uma menina veio pra mim e falou assim, Doce, eu tô fazendo tudo que você falou. Ó, eu criei a conta no OnlyFans, eu tô fazendo o curso, mas, assim, eu não tô tendo resultado. Tá, e eu, e assim, sempre quando acontece isso, eu, como eu sou mentora, eu dou mentoria, eu sempre investigo e eu consigo achar o que que é, isso que você tá errando. Certeza que tá fazendo cagada. E antes de eu ir olhar o perfil da menina, eu perguntei assim, ah, e quanto tempo que você tem Instagram, quanto tempo que, é, Instagram não, é OnlyFans, e quanto tempo que você fez o curso e você tá aplicando? Dez dias. Não, é muito louco, né? Deu, pronto, ó, não preciso nem, não preciso nem me aprofundar. Tá aí, dez dias, caramba. sabe, assim, é todo mundo muito imediatista. É assim, o brasileiro é imediatista. É muito, é muito. Eu nunca pense, eu tava falando isso com o Thiago ontem, não pense em investimento a longo prazo. É. Que nem aqui, isso aqui é um ralo de dinheiro. Não é um ralo de dinheiro, só tô por dinheiro. A gente só tá investindo aqui, todo mundo tá investindo. Isso aqui vai demorar pra dar retorno, mas uma hora vai dar. É, a gente vê assim, né, a gente sabe que existem coisas que é médio e longo prazo. E ligam todo dia, esse alugo estúdio, não sei o que, eu quero pagar uma, não quer pagar. É o mínimo e ter o máximo. É, é, é. Eu recebo, ah, vamos aí fazer uma, que parceria, amigo. Pô, é fácil vir tudo pronto aqui, não dá, tem que ter, galera, tem que, não, o brasileiro, uma treta que eu tenho, é que brasileiro, e é brasileiro, americano não pensa assim. Tanto porque lá o mercado de investidor, a gente, as coisas, é cultural. Por isso que a Apple surge lá, por isso que a Microsoft surge lá. As coisas acontecem, né? Acontece, porque é cultural o investimento. O cara pega, o cara comum, pega um milhão de dólares e bota num moleque de 20 anos. Entendeu? Os caras têm essa cadeia, e sabem que dali, só daqui 10 anos, aquilo pode ser que dê certo. Já tem isso na cabeça, né? Já é cultural. É cultural. Agora o brasileiro está aprendendo, o Tiago Nigo aprendeu a fazer investimento, com a Natalia Arca, que está começando a ter uma cultura, educação, porque já assim, sabe que, acho que 60% do americano já é cultural o investimento. Por exemplo, o bônus de Natal, que é o bônus de Natal lá que a gente chama de 13º, aqui o 13º, o que o brasileiro faz? Paga conta. Ou paga conta ou vai para o shopping, comprar um monte de merda para a festa de Natal, certo? Ou gastar com a viagem de Ano Novo. Estou falando alguma merda? Sabe o que o americano faz? Com o bônus de Natal, o 13º? Investe. 100% investimento. 100% investimento. É cultural deles. Investimento de blue chip, que eles vão tirar daqui 30 anos. Essa cabeça, por isso que eu fui para o Brasil, não pense a longo prazo. É, e daí assim, chega no rolê hoje, e daí já quer o que a pessoa está ali há 10 anos, assim, meu, não é desse jeito. Sabe? Igual as meninas, meu, eu quero vender no Unifãs. Tá, mas você conversa com teus fãs? Não, eu quero, eu quero seguidores. Tá, mas você dá atenção para os seguidores que você já tem, por que você quer mais? Exatamente. Sabe? Então, assim, parece que é puramente, é, parece que é puramente, assim, coisa rápida, puramente vender foto, mas não é, tem um trabalho atrás disso. Sim, natural. E assim, e mais do que isso, tem pessoas ali atrás. Então, assim, o cara, é óbvio que vai ter o cara, o cozinho lá, por exemplo, que você vai querer a foto do cozinho, tá tudo certo, mas a maioria quer entrar lá e quer conversar, quer trocar ideia, tem curiosidade para saber. É, quer saber mais você. Como que você faz? É isso, assim, então... Vou abrir um negócio, eu fiz o que um monte de cara deve querer fazer, passar uma hora batendo papo com elas. Vou vender, agora eu tenho Curitiba fãs. É. Eu vou fazer a sociedade, você paga uma grana, você senta aqui e conversa com ela por uma hora. Vou botar os podcasts lá no OnlyFans. Aí, ó, tá vendo? Vou fazer um podcast. Não é só para nude, sabia? Embora seja, né, assim, esteja conhecido. Só no OnlyFans, a gente só fala coisas maiores. Deve saber, quer ver o podcast, entra uma outra, né? Né? tá, tá. Essa é uma ideia de negócio. Uma ideia de negócio. É. Já indo para a retinha final, como você viu falando ali com a Maga, o que você mais gosta em Curitiba? Você é daqui? Eu sou. O que você mais gosta aqui? Por que você não vai para São Paulo? Por que você está presa aqui? Ah, o porquê de eu estar presa aqui? Presa é bom sentido. É. Eu, engraçado, porque eu era uma pessoa que odiava Curitiba, sabia? Meio sendo curitibana. Você não tinha saído para outros lugares, então. Exatamente, isso que eu ia falar. E daí, eu achava assim, ai, Curitiba é tão frio. E eu adoro assim, bom, gente, eu tiro foto pelada. É, óbvio que você vai gostar. Imagina que eu não sou muito de inverno. Aí, ai, eu quero ir embora daqui, não sei o que. Só que sempre tinha uma coisa, eu era emprego, daí quando eu estava livre, ele estava com um trabalho que não podia, quando ele estava livre, eu não estava. E daí quando ficou nós dois, eu apareceu uma proposta para eu trabalhar na Jovem Pan. Tem um ano lá como apresentadora. Que legal. No Rick Geek, que era um programa, era tudo online mesmo, só que era sobre universo geek, cinema, filme, rolê de Curitiba. É, enfim, aí eu comecei a fotografar, e eu comecei a viajar para vários estados do Brasil. Aí. Deu, Curitiba é muito boa, e eu não estou falando mal dos outros estados, mas sim. Não sei, mas é que Curitiba é muito, eu conheço bastante do Brasil. De fato, é assim, para a qualidade de vida, acho que no Brasil, não sei, eu ainda não conheço outro lugar aqui, realmente. Aí eu passei a gostar de Curitiba. E respondendo a tua pergunta, o que eu mais gosto daqui, é o mau humor dos curitibanos mesmo. É. Boa. Foi a melhor resposta. Foi a melhor. Sei lá, eu estou, eu estou em uma fila, eu estou ouvindo música, eu não quero conversar com as pessoas, está tudo certo. Essa é Curitibana Raí. É. Está tudo certo, todo mundo, ninguém fala com ninguém, deixa quietinho. Tem que ficar, para que interagir? Sensacional. E agora, dica gastronômica. Dica gastronômica, nossa, eu sou muito comilona, vocês não têm noção. Então, é, eu gosto muito. Aquele cara comeu outro Burger King ontem. Ó, louco. É, é magro de ruim. Eu gosto muito da fábrica Gourmet, que fica ali na Avenida das Torres. Não. Não conhece? É atrás do, tem um, acho que é uma, uma subway que tem na frente, fica meio que nos fundos. Gente, tem um sanduíche lá, que é o Bacon Lovers. Ele é desse tamanho, e vem muito cheddar e bacon. É maravilhoso. Agora gostei, é uma indicação boa. é muito bom. Eu tô morrendo de fome agora. Sério, vamos lá experimentar, é muito bom. Sensacional. Obrigadão. Ah, eu que agradeço o convite. Bom, você vai, como amaga, você vai ter que voltar aqui de novo. Ou eu quero. Porque eu não sabia da história da Jovem Pan, vai ter que voltar. E chama, agora eu tô morrendo de fome. É, me chama que tem um monte de história ainda. Né? Não sou, não vou fazer que nem o Flo, comer aqui, vai, não dá. Né. Obrigadão, viu? Ah, eu que agradeço. Adorei, adorei mesmo. Ah, eu também. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos fazer um negócio aí, um podcast para adultos. Até mais, galera. Tchau.